O zumbi tem em cima, aí tipo tem 50 zumbis na segunda, aí você tem que matar os 50 zumbis e não vai aparecendo de pouquinho em pouquinho, aparece tudo numa bancada só, e aí tem um carinha lá que tá lutando com dois, eu tô com dois anos. Aí, se tá, se vocês tão jogando no tuto, né, tem que ter... Se você tem um zumbi, pode ficar bom, o zumbi também tem um zumbi, né, ele tem um zumbi, eles focam muito a machadinha, e aí agora apareceu o novo zumbi pra ele atrapalhar, porque antes só tinha um zumbi com machadinho, e ele pegava em lugar, agora ele estourava tanto, agora é um zumbi enorme, é um zumbi enorme, com uma espadona, e tem um zumbi, mas ele pode crescer. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.